Como você sabe, Friedrich Nietzsche foi o maior crítico do cristianismo na tradição da filosofia ocidental. Ele via o cristianismo como uma doutrina que nega a vida, uma doutrina que posiciona a melhor parte da vida depois que ela termina, na suposta salvação, no paraíso, caracterizando o ser humano como um ser inerentemente corrupto. É curioso que, recentemente, eu recebi um vídeo de um membro do meu canal que contém a fala de um pastor. Nesse vídeo, o pastor explicitamente ilustra o ponto de Nietzsche. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês. E quem sabe, no final, a sua visão do cristianismo mude um pouco. Bom, então vamos assistir ao vídeo. A pergunta está errada, Edilson. Nasce dez pecadores. Porque a criança é pecadora. Ela não é inocente, não. Você está partindo do pressuposto de que ela é inocente. Não é, não. Então, como disse Davi, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Lá no livro de Gênesis, está escrito que Deus olhou para a humanidade e viu que o desígnio do coração humano era mau continuamente. Nós já chegamos nesse mundo pecadores, manchados pelo pecado, parte de uma raça condenada. Então, não são dez crianças que nascem, são dez pecadores que nascem. E, como pecadores que são, eles estão condenados à morte, à condenação eterna e ao castigo eterno, pelos seus próprios pecados. Deus não precisa predestinar ninguém para o inferno, porque nós já estamos a caminho por conta dos nossos pecados. A eleição é para a salvação, é para a redenção. Nós, como eu disse na pergunta anterior, se nós vamos para o inferno, é por culpa nossa. Se nós somos salvos, é pela graça de Deus. Então, ninguém merece absolutamente nada. Deus elege quem ele quer para a salvação. Nisso ele não é injusto, mas ele é gracioso. Nascem dez pecadores, Deus pode eleger dos dez, dois, três, para serem salvos no decorrer da sua vida. Ele não está sendo injusto com os outros sete que ele não elegeu, porque eles vão ser condenados pelos seus próprios pecados e não pelo decreto de Deus. Quem está no inferno hoje não pode levantar o dedo para Deus e dizer eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Não, ele vai dizer eu estou aqui porque eu mereço. Eu mereço por conta dos pecados que eu cometi durante o meu tempo em vida. Tá, então o que está acontecendo aqui é que ele está ilustrando totalmente o ponto de Nietzsche de que o cristianismo é uma moral dos escravos. É uma moral de quem não consegue aceitar o jeito que a vida basicamente é, o jeito que as coisas se dão, e que aponta o dedo para o outro que consegue, um tipo nobre, um tipo senhor, um tipo expansivo, digamos assim, natural, e diz você é mau e eu sou bom. Sendo que o tipo nobre, o tipo forte, o tipo natural, ele não fala para o fraco e incompetente e diz você é mau, ele só fala você é ruim. Essa é uma diferença no alemão. Do schlecht, que é o ruim, e do böse, que é o mal. E o böse é introduzido pelo tipo escravo. Então a moral dos escravos seria uma moral forjada por esse tipo incapaz, por esse tipo invejoso, por esse tipo que calunia a vida, que deprecia a existência, que chama toda a saúde de doença, e inventa um outro mundo no qual ele é o virtuoso. Então é exatamente isso que esse cara está fazendo. Esse cara que eu suponho que seja um pastor. Ele está pregando para as massas, que ele quer ter como seu rebanho, e está tentando justificar essa moral fantasmagórica de um outro mundo, no qual alguns vão ser recompensados e a grande maioria vai ser condenada, vai pagar pelos seus pecados, porque já nasce pecador. Então eu te pergunto, espectador, se você quer ensinar o seu filho assim, e dizer para ele, olha filho, nós fazemos parte de uma espécie inerentemente corrupta. E a gente tem que, com sorte, se salvar negando os pressupostos básicos dessa vida. E nos voltarmos cada vez mais para uma antivida, para um recolhimento assético, para uma confissão, para um medo constante, para um temor constante. E isso é falso, isso não é a verdade. E não só falso, é ruim. Essa não é a doutrina ética, o sistema ético que você quer ensinar para o seu filho. Eu espero. Então vamos ler as palavras do Nietzsche, na Genealogia da Moral e no Anticristo. Na Genealogia da Moral, tem uma passagem em que ele diz O aceta trata a vida como um caminho errado, que se deve, enfim, desandar até o ponto onde começa, ou como um erro que se refuta, que se deve refutar com a ação, pois ele exige que se vá com ele e impõe, onde pode, a sua valoração ou avaliação da existência. O que significa isso? Um tal monstruoso modo de valorar ou de avaliar não se acha inscrito como exceção e curiosidade na história do homem. É um dos fatos mais difundidos e duradouros que existem. A gente está há dois mil anos nesse modo de avaliação da vida. E aí ele fala mais à frente A Terra é a estrela ascética, por excelência. Um canto de criaturas descontentes, como esse cara, arrogantes, como esse cara, e repulsivas, como esse cara, que jamais se livram de um profundo desgosto de si, presumivelmente, como esse cara do vídeo, da Terra de toda a vida, como esse cara do vídeo, e que a si mesmas infligem o máximo de dor possível, presumivelmente, como esse cara do vídeo. Ele não pertence a nenhuma raça determinada, floresce em toda parte e brota de todas as classes. Então esse é o sacerdote ascético. E no anticristo ele diz o seguinte, O conceito cristão de Deus, Deus como Deus dos doentes, Deus como aranha, Deus como espírito, é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi alcançado na Terra. Deus degenerado em contradição da vida, em vez de ser transfiguração em eterna afirmação desta. Em Deus a hostilidade declarada, a vida, a natureza, a vontade da vida. Deus como fórmula para toda difamação do aquém, para toda mentira sobre o além. Em Deus o nada divinizado, a vontade do nada canonizada. Porque a felicidade, o momento bom da vida projetado num nada, depois da morte. E mais à frente, no 19, no item 19, esse foi o item 18, ele diz, O fato de as raças fortes da Europa do Norte não terem rechaçado o Deus cristão certamente não honra o seu talento religioso para não falar do gosto. Elas tinham de acabar com um produto assim decrépto e doentio da décadence. Mas há uma maldição sobre elas por não o terem feito. Elas absorveram a doença, a idade, a contradição em todos os seus instintos. Desde então não criaram mais nenhum Deus. Quase dois mil anos e nem um único Deus novo, mas sempre, como que existindo por direito, como um ultimátum e maximum da força plasmadora de deuses, do creator espíritus do homem, esse lastimável Deus do monótono teísmo. Monótono teísmo. Cristão. Fazendo um trocadilho com o monoteísmo cristão e o fato dele ser monótono. Esse híbrido fruto de declínio, mistura de zero, conceito e contradição, no qual todos os instintos de decadence, todas as fadigas e covardias da alma têm a sua sanção. Então, eu acho que está muito bem provado o ponto por falas como é desse pastor aí, desse vídeo. Nós já chegamos nesse mundo pecadores, manchados pelo pecado, parte de uma raça condenada. Então, não são dez crianças que nascem, são dez pecadores que nascem. Esse vídeo, agora, me referindo ao meu vídeo que você está assistindo, não tem como tema por que o cristianismo é falso, e sim por que o cristianismo é ruim. Em outros vídeos do canal, aqui sobre filosofia da religião, eu já busquei demonstrar argumentos diversos de por que o cristianismo é falso. Para concluir, basta só dizer que, se houvesse um Deus onipotente, como o Deus cristão, você não teria obrigação nenhuma de fazer o que ele quer. Porque, se ele criou a moralidade, isso significa apenas que ele aprova a si mesmo, ele aprova a moralidade que ele criou. E se você olha para si mesmo, você pensa, eu também posso aprovar a mim mesmo, por que eu tenho que obedecer a esse ser, esse ser super poderoso que me criou, só porque ele aprova a si mesmo. E se, por outro lado, ele não criou a moralidade, e o bem e o mal precedem esse Deus, então ele não é uma criatura tão divina assim, porque tem algo mais que o antecede ontologicamente. Então, por que cultuá-lo de qualquer jeito? E por que cultuá-lo especialmente com esses sistemas que esse pastor apresenta? Bom, eu gostaria, por fim, de agradecer ao Rodrigo, membro que mandou esse vídeo, e aos demais membros pelo seu constante apoio que torna o meu trabalho aqui possível. Também gostaria de convidar você que está assistindo para se tornar um membro do canal, pois é muito baratinho, e assim, além de apoiar o meu conteúdo a crescer e a continuar existindo, você também vai ter oportunidade de fazer o meu curso Nietzsche, para se aprofundar nas obras do Nietzsche, criticamente também, não concordando com tudo que ele fala, longe disso, apontando problemas também em outra parte de sua filosofia, assistir a aulas longas sobre isso, onde eu leio as obras, assim como participar do grupo do WhatsApp para dialogar com outros membros, e ter o seu nome em todos os vídeos como um agradecimento. Então é isso, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.